Olá, eu me chamo Yuri Vasconcelos, sou médico. Mais recentemente, eu tenho direcionado o meu atendimento aos cuidados paliativos e é sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Perfeitamente. Como eu dizia há pouco, os cuidados paliativos, eles são direcionados a uma qualidade de vida para um paciente, um portador de um problema de saúde, ameaçador de vida, e também eles estão à disposição de todo o entorno, de todo o ecossistema. Isso não exclui a família, não exclui o amigo, não exclui o ente querido, e muito menos o cuidador, que é aquele que fica no dia a dia, muitas vezes sendo familiar, outras vezes sendo contratado, mas assim mesmo, sofrendo junto com toda a mudança que foi acontecendo nos últimos tempos com aquela pessoa, no que passou a ser diferente, e isso muitas vezes traz angústia, muitas vezes traz sofrimento. O cuidado paliativo, portanto, é um atendimento multilateral, porque o sofrimento também é multilateral. Obviamente que depois que o paciente falece, as pessoas tendem a pensar que o cuidado paliativo já se encerra por ali, e pelo contrário, o cuidado paliativo ele continua. Por quê? Porque as pessoas estão vivenciando um momento que se chama luto. E para que não haja um luto complicado, os cuidados paliativos devem permanecer, devem ser reajustados, até que uma certa alta, vamos dizer, de cuidados, com a liberação, seja feita de uma maneira mais segura. Porque vivenciar o falecimento de uma outra pessoa também pode ser um processo difícil. E se você deixa que esse vivenciar acabe se permeando por distorções, por sofrimento, por catastrofismo, muitas vezes vai deixar sem sequelas e que os cuidados paliativos continuados, eles podem muito bem remediar e muito bem transformar uma experiência negativa numa experiência positiva e futuramente virá a servir até mesmo para quem fica.